Olá a todos, meu nome é Adriano Alonso, sou de Mirassol, uma cidade do interior paulista, cidade pequena de 20 mil habitantes, formado na profissão de cabeleireiro desde 2005, já fiz especialização em longueiras, na Longueiras Barcelona, que é uma técnica internacional, então estou aqui para chamá-los, para convidá-los, para sempre estar acompanhando meus vídeos, dos meus trabalhos neste canal. É importante ressaltar a nossa imagem como profissional e a nossa imagem para o cliente, então, ou seja, eu quando mudei para São Vicente, eu não tinha clientela, então não adiantava eu ficar sentado na cadeira reclamando que eu não tenho clientela. E eu fui para a rua, eu fui para a calçada do salão, distribuí panfletos, oferecendo meu trabalho para todos que ali passavam. E assim formei uma grande clientela que atendo até hoje, desde 2010, quando mudei para cá, até hoje eu atendo todos os sábados no salão. Semana eu tenho vários outros trabalhos, mas aos sábados eu me dedico a essas clientes que são fiéis ao meu trabalho. E eu conquistei na humildade de ir para a rua, onde muitos achavam um exagero, um cabeleireiro formado, estar na rua panfletando. Mas para mim não era vergonhoso porque eu fui atrás da minha clientela, eu fui atrás dos meus objetivos, que é isso que temos que ter, objetivos. Então não adianta achar, ficar pensando o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. Eu tenho que pensar em mim. Primeiro eu tenho que pensar em mim e ver o que é bom para mim. E o que para mim é conveniente. Não foi vergonhoso, foi até prazeroso, porque ali eu conheci muitas pessoas as quais tenho amizade até hoje. Bom, então fica como dica para vocês, sejam humildes sempre. A humildade, ela nunca, nunca, ela sai de moda. E com humildade você conquista muitos clientes fiéis. fiéis, porque na humildade é o que mora, o carinho, o respeito, tá? E em breve aguardo vocês que nós estaremos postando um novo vídeo. Então acompanhem meus vídeos no canal e até breve.